Viva o feijão com Marcelo Líderes Bem-vindo ao Paracatu Rural. O presidente do IBRAF e Instituto Brasileiro de Feijão e Pulses, Marcelo Eduardo Líderes, comenta hoje no seu Paracatu Rural sobre o mercado do feijão, como se comportou na terceira semana do mês de agosto e ainda perspectivas para esta quarta semana de agosto. É de mercado como vem sendo nos últimos dias, segundo ele. Os níveis das cotações devem ficar também na média atual. Falou você amigo do feijão, estamos aqui para conversar um pouquinho novamente sobre o mercado dessa semana passada. O que aconteceu no mercado? Nós temos aí já indo para o final, a parte final da colheita, entre 10% e 20% falta colher em Goiás, no sul de Goiás. Pessoal do Vale do Araguaia. Muito desse feijão foi armazenado, um pouco foi vendido. Preço mínimo daquele feijão, R$290,00. Um feijão carioca nota 9, maré ou dama daquela região. E a região mais próxima à Brasília, feijão pérola, também na base de R$280,00, R$290,00. Dependendo um pouco da peneira, dependendo um pouco da cor. Ali, Noroeste de Minas Gerais, que também tem saído um volume razoável entre R$300,00 e R$310,00. Como a semana foi uma semana de menor volume de negócios, o preço teve um pequeno recuo. Talvez poderia ter sido maior o recuo, mas apareceram mais compradores do Nordeste. Até porque quem tem a segunda marca, ou não tem uma marca tão zelosa em termos de qualidade, acabava se abastecendo nesse período com uma pequena safra, que estaria sendo colhida na região de Irecê. Feijão de sequeiro da Bahia está pegando muita chuva. Então, os empacotadores preferiram correr atrás de feijão seco em Goiás e Minas Gerais. Senão, os preços poderiam até ter caído um pouco mais. Durante essa semana, nós realizamos em Ponta Grossa, foi a primeira vez que nós fizemos na região o Pulse Day, o Pulse Day Campos Gerais. Recebemos mais de 140 produtores, agrônomos, pessoal envolvido. Tivemos a presença também do Ministério da Agricultura, falando sobre a questão dos resíduos, a questão de ter aparecido em algumas circunstâncias o acefato. Mas, principalmente, o glifosato e o glufosinato. O glifosato é proibido no uso das lavouras. Nossa expectativa é que diminua o uso a partir de agora. E o glufosinato vem sendo discutido em várias instâncias, inclusive em Brasília e com as empresas, para tentar determinar o que é que está fazendo com que, nas análises, apareça aí o glifosato. Mercado de feijão preto. Mercado de feijão preto, a região sul do Paraná, numa base de R$ 200. De maneira geral, durante esse evento, nós conversamos bastante também com o pessoal de feijão preto, com as sementeiras que estavam presentes. E há uma unanimidade quanto a uma nova diminuição de área de feijão em relação àquilo que foi plantado no ano passado, se nós comparamos com o ano passado. A expectativa, durante o mês de agosto, não é nada muito diferente disso que a gente está vivendo. Durante o mês de setembro, entram alguns pivôs, que foram plantados depois do milho. Por isso, a grande maioria dos operadores não está esperando uma grande alta. E provavelmente não vai ter uma grande baixa, a depender dos produtores, uma vez que as variedades de escurecimento lento permitem que o produtor possa armazenar. Quanto ao consumo, nós observamos até agora que vem dentro de uma normalidade. Nós temos, normalmente, depois do início do mês, um mercado um pouco mais tranquilo. Mas temos a expectativa de que os 12 bilhões de reais que devem entrar aí agora, durante esse período de ajuda do governo, da ajuda emergencial do governo, possa ser revertido para a alimentação e para a compra dos alimentos básicos. Isso acontecendo, nós teremos a tranquilidade de ter aí a demanda sem maiores problemas. E um preço relativamente estável, então, em setembro, outubro, novembro. Lá em dezembro, aparentemente, diminui a oferta. Nós abordamos bastante isso durante o evento em Ponta Grossa, durante o Pulse Day Campos Gerais. Mostramos qual é o fluxo de mercadorias esperado aí para até março, abril do ano que vem. Hoje, analisamos juntos lá um material que, normalmente, nós enviamos para o pessoal que assina o Clube Premier. Aliás, convido você a assinar também o Clube Premier, se você é profissional do feijão. Você precisa de informações estratégicas. Durante essa semana, nós provavelmente teremos um mercado com uma demanda, como vimos nos últimos dias. Se acelera um pouquinho mais o preço, passa muito dos 300, 310 base em Minas Gerais. Os compradores param e esperam o retorno dos vendedores novamente a um nível de preço que não fique muito longe desses 300, 310. E o contrário também é verdade. A hora que baixa um pouco desse nível de preço, os produtores também retém a mercadoria e aguardam o melhor momento para comercializar. Uma boa semana para vocês. Durante essa semana, aliás, eu vou estar em Goiás, mais exatamente na região de Rio Verde, visitando as sementeiras lá, a Marambaia e a JHS, conhecendo um pouco mais da realidade de produção daquela região e dos produtores daquela região também. Uma boa semana a todos. Um Viva Feijão do Brasil para você. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio. Você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo. É facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 9, 9181-0123. Bem fácil, hein? É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? E chegou a hora daquele abraço para você, ouvinte, telespectador e internauta. A turma no YouTube, Genevaldo Santos, Valdir Amaral Cortes, André Morato, Eva de Jesus e todo mundo que acompanha a gente por lá. No Instagram tem Franciele Paixão, Alisson Gonçalves, tem o Jair Vieira, Gesele Munaro, Marcelo Cacheta, Luan Vitor, Washington Santana. É arroba Paracatu Gural no Instagram e também no Facebook. E lá no Facebook tem o aparecido Antônio Martins, Wesley Morales, Adriana Rosa, Cássio Francisco Alexandre, Fernando Menezes Campos, Ângela Vasconcelos Ribeiro e tantos outros. Para os nossos ouvintes do podcast Paracatu Gural, Spotify, Deezer, iTunes, Tunin, enfim, são vários e vários aplicativos que você pode encontrar. Abraço aí para os nossos amigos da Avança e Representações. Lembre-se, curta, comente, compartilhe o nosso conteúdo nas suas redes sociais. Seu Paracatu Gural vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Você planta e cuida. Deus dará o crescimento. para minha esposa Paula. Beijo, te amo, Paula. Até o nosso próximo encontro. Vou ficar esperando você aqui, tá bom? Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prozear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.